Eu tô sem tempo até de fofocar menino E eu não sei da onde vem a tristeza, eu não tenho motivos pra estar triste Nesse momento eu faço parte de 99,9% da população que trabalha amanhã e tarde Chega em casa morto de cansado, mas eu não estou triste por isso Trabalhar nunca é um problema Mas eu tô morto de cansado porque fora o trabalho, o cansaço do trabalho Eu também tenho cansaço psicológico Mesmo tomando medicação pra ansiedade, essas coisas Eu ainda fico meio perdido É uma mistura de falta de foco, com procrastinação, má vontade E ao mesmo tempo parece um hiperfoco em alguma coisa que eu quero fazer Mas eu ainda não tô conseguindo fazer Mas assim, eu queria dizer pra vocês que eu tô muito bem Tô feliz, tô me sentindo realizado Mas mesmo eu estando feliz, me sentindo realizado, me sentindo muito bem Ao mesmo tempo eu fico muito triste E eu não sei da onde vem a tristeza Eu não tenho motivos pra estar triste Eu não tenho motivo pra me sentir mal Mas mesmo assim, fico um sentimento meio bagunçado Minha mãe foi embora ontem e tem vídeo ainda pra mostrar pra vocês Que a gente fez um passeio de catamarã Que ela nunca tinha entrado no catamarã E aí eu levei ela lá pra experimentar E tem o vídeo indo pro aeroporto Eu vou ver se coloco tudo em um vídeo só Pra esse eu preferi não colocar porque eu tô sem tempo nenhum, 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 nenhum Então assim, eu não tô nem conseguindo editar um vídeo Meio que eu tô colocando vídeo e colocando aí pra vocês Porque eu sei também que às vezes pra mim eu tenho muita Querendo perfeição, querendo editar tudo direitinho Às vezes as pessoas não querem ver edição As pessoas querem ver o que tá sendo entregue Na realidade 90% de pessoas nesse canal quer ver uma fofoca, né? Eu tô sem tempo até de fofocar, menino Eu tô sem tempo de nada Teve uma pessoa que foi lá no Instagram Inclusive eu quero que vocês me sigam lá no Instagram Quero ou não, né? Se vocês quiserem Convido vocês a me seguir lá no Instagram pra me acompanhar Porque é mais fácil lá Eu tenho meu dia a dia também lá Mas é que eu não pretendo abandonar o YouTube Eu pretendo trazer conteúdos diários pra o YouTube, né? Conteúdos diários Nesse vídeo que vocês vão ver aí Vocês vão ver muito erro Quando eu paro pra olhar Eu erro muito o singular, o plural Não existe na minha vida Nossa, quando eu analiso eu falando Eu faço, meu Deus, por que eu tô falando De uma forma tão... Que me faltam palavras Parece aquela pessoa que nunca leu um livro Que nunca leu nada E falta o vocabulário pra falar Não utiliza as palavras da língua portuguesa Só usa umas coisas meio coloquial Umas coisas Me faltam palavras para traduzir Ao mesmo tempo que eu tô aqui desabafando Conversando com vocês Porque eu me sinto à vontade falando aqui com vocês Claro que desabafo esse tipo de coisa A gente faz com um profissional Mas é que tanto como eu compartilho E compartilhei a minha vida com vocês Muito tempo eu me sinto em paz Eu me sinto tranquilo Quando eu tô conversando com vocês E é uma conversa Parece que não é uma conversa Às vezes porque esse vídeo é gravado E é colocado aí Mas eu leio todos os comentários de vocês Eu respondo os comentários de vocês Então acaba sendo uma conversa Uma conversa que é muito bacana pra mim E até porque eu tenho aqui Onde eu moro aqui Não tem um pé de gente pra conversar Existe uma pessoa que mora próxima aqui Mas tipo, não converso com as pessoas Eu não conheço as pessoas Assim É... Mas assim, tá bem legal Eu não mostrei a casa pra vocês Eu não... Eu cheguei a gravar no começo Algumas coisinhas Mas eu preferi parar de mostrar Porque... Existe o... Existe você ganhar dinheiro mostrando a sua vida E existe você ganhar dinheiro produzindo conteúdo E eu preferi produzir conteúdo E não exibir a minha vida É... Como eu vinha exibindo, né? Como eu vinha mostrando os detalhes Até porque... É... Eu não sei se a palavra certa Se a frase certa Seria a preservação da imagem Mas... É... Não sei Mas eu comecei a não me sentir Bem com isso De você... Eu não tenho problema Não é que eu não me sinto bem Eu não tenho problema de mostrar nada Tá tudo ficando legal Olha aqui Eu não estou mais dormindo Na minha cama de colchão inflável Eu acabei apagando o vídeo Que eu tinha gravado Quase 5 minutos de gravação E eu apaguei Queria mostrar aqui pra vocês A cama que eu comprei Veja que maravilhosa Tem uma cama embaixo De mola Eu tenho essa cama aqui em cima Comprei uma cama de solteiro Que aí se alguém vier dormir aqui Dorme aqui embaixo Pode dormir no chão Pode dormir na sala Então... Tá tudo certo Comprei esse guarda-roupa aqui Pra guardar os carcarecos E... Não sei se... Já veio aí Porque eu acabei apagando o vídeo Sem querer E... Que eu... Não faço mais questão De... De exibir minha vida Tem muita gente Que fica mandando mensagem É... Me provocando Falando assim Ah... Agora ele tá calado Que foi processado E agora ele tá em segredo de justiça Eu não sei do que essas pessoas Tão falando Sinceramente Eu não sei Do que essas pessoas Tão falando Porque na realidade Dá a impressão De que as próprias pessoas Que tão processando Tão fazendo um fake Pra dizer Coisas assim Pra poder Eu... Ficar falando mais É... Eu queria até desabafar Comentar com vocês Que as pessoas Do meu trabalho E... Enfim Não quero trazer esse conteúdo Pra vocês Não é sobre isso É... A minha vida Não é sobre isso Meu conteúdo Eu espero que todos vocês Estejam no podcast Pra assistir o podcast E... Por enquanto Vamos ver como o conteúdo Vai ficar É... Fiquem aí com o vlog Que é o... O passeio Que eu fiz com a minha mãe Numa... Numa casa de artesanato Daqui de Recife Que fica localizada No Marco Zero Do Recife Que é o ponto inicial De Recife Não sei o motivo Pelo... Pelo que foi o Marco Zero Mas depois eu faço um vídeo Lá no Instagram É... Um rios lá no Instagram Mostrando o Marco Zero E falando um pouco sobre ele Então vamos embora Ver a feira de artesanato E depois a gente continua Aí agora Eu tô trazendo uma unha Pra ver Esse artesanato aqui De Pernambuco Vou não sentar Eu também Aí eu gostei Dos galos da madrugada Desses galinhos aqui Bonito só Ó o dedo Que bonito Com a flor A mesa aqui Posta Ó essas almofadas Que bonita 118 Essa aqui Uma escultura bonita Né? O rosto tá muito bem feito Né? Que massa Tem aqui os quadros Lampião A mulher da meia noite O peixão aqui Olha essa... A gata Gata maga Muito bem feito, né? O noivo e a noiva Ali Aqui tem aqueles boi Que tinha na janela da gente Tem? A gente tinha um monte de boi Na janela De barro E ali atrás Tem uns bem grandões Vou mostrar pra ela Olha que bonita Essas casas de Olinda As casas de Olinda Olha o que eu falei Que eu queria desenhar Na parede Era assim Aí as portas Seriam isso Entendeu? Assim Essa pintura Tem um monte de carro do boi Olha que coisa linda Tem um monte de inteligência Tem muito... Tem uns mais bonitos Lá pra dentro Essas formigas lindas Olha o dragão São Jorge aqui Representando de madeira O dragão tá bonito que só E é muito bem feita As esculturas daqui Olha esse cavalo aqui Aqui em cima Como é bem trabalhado Muito bonito Olha esses anjos aqui Como é bem feito Um anjo nu O Jesus tá R$1.500 Jesus, você tá barato Esse aqui mexe Olha o peixe mexe Que legal Olha o estado de Pernambuco Olha as bandejas Que bonita Olha que bandeja bonita E ela não é tão pesada não Eita, quebra Cadê o preço dela? É um pouco caro 400 Olha essa que tem as madeirinhas Essa aqui é pesada É acrílico Olha esses bonecos Como é bonitinho Vai girar Olha a tartarugona Olha aqui como é esse aqui Esse banco que bonito tem umas águias Por favor não sentar Esse sofá bonito Mas o caso é que isso aqui é pra vender Olha o tamanho do Lampião O Lampião nunca foi desse tamanho Foi sim O coração sagrado É muita coisa bonita Esse é escorpião Esse é escorpião não É não? É Isso é um cavalo marinho Olha a boca dele Olha o cavalo que bonito Boa tarde gente Deixa o like no canal de Daniel No canal de Daniel E os vídeos estavam acabando assim Sem mais nem menos O vídeo acaba Por falta de tempo mesmo Muito cansaço Quando eu chego em casa O trabalho não acaba Porque existe uma demanda muito grande De você trabalhar amanhã e tarde Que você acaba não dando conta De fazer tudo o que você tem que fazer E você acaba trazendo trabalho pra casa A caderneta Vocês talvez não saibam Quem é professor Acaba sabendo que tem caderneta E a caderneta tem muita informação E fora a caderneta Existem outras demandas também Outros documentos que tem que ser assinados Tem que fazer uma análise individual Dos alunos E você tem que saber muito detalhe Pra responder as coisas Pra ter o diagnóstico Da vida O diagnóstico Da vida pessoal dele Ter praticamente o diagnóstico De onde ele tá Na área da escrita Da leitura Enfim É muita coisa E eu acabo não tendo tempo Pra o Youtube mesmo E assim Eu quero muito focar Na internet Sempre gostei De vídeo Sempre gostei disso Sempre tive canal Sempre gostei De compartilhar O meu trabalho Em vídeo Sempre gostei De gravar vídeo De documentar Mas atualmente Hoje O que Banca a minha vida O que faz Minha vida Ter um sentido Profissional É o trabalho Com a escola Então eu não Então eu não queria Abrir mão Mas eu percebo No Instagram Tranquilo Tranquilo que tá Tudo bem Tudo certo Eu tava comentando Agora no Whatsapp Aqui com uma pessoa Falando que É... Tá tudo Tão bem Tá tudo Tão tranquilo Que eu desconfio Eu sempre fui assim Tipo Tá... Tá bem Quero mais da vida Quero... Quero mais Tá bom Mas ó Tá bom Mas eu tô aqui Deitado Eu poderia estar fazendo Alguma coisa E estou Estou editando o vídeo Mas... Ah, tô falando nada Com nada já Espero Que vocês tenham gostado Do vídeo E até amanhã Vou me esforçar Mais um pouquinho Pra soltar um vídeo Amanhã pra vocês